Oi gente, estou de volta com mais um vídeo num cenário diferente, estamos no banheiro, é claro, né, está evidente, ignorem o eco, tá certo, mas eu preciso gravar esse vídeo no banheiro, como vocês já viram pelo título, hoje vamos testar a esponjinha de limpeza polvo, porque isso aqui é um polvo, eu acho, né, que é um polvo, gente, olha, essa esponjinha de silicone, olha que fofa, ela é para limpeza da pele do rosto, olha que lindo, gente, tinha várias cores, mas eu escolhi esse tom aqui de rosa bebê, é, aqui na caixa diz que é da My Beauty, tu, tu, eu acho que é assim que se pronuncia, ó, Pelo que eu consegui entender, porque está tudo escrito em inglês, ó, é em inglês eu acho, é em inglês aqui, pelo que eu consegui entender, ó, ela funciona da seguinte maneira, deixa eu guardar a caixinha aqui, Temos aqui, temos aqui a esponjinha de limpeza e temos essa cerda aqui, que é menorzinha, tá vendo, são várias cerdas pequenas e macias, temos esse outro lado aqui, que são cerdas maiores e mais duras, olha, E aqui temos uma esponja, deixa eu tentar puxar, temos uma esponja, tá vendo, você pode retirar aqui, e assim, pelo que eu entendi que diz aqui na caixa, você vai ligar a torneira aqui, ó, vai deixar a água da torneira cair aqui, Vai umedecer a esponja e colocar o seu sabonete preferido, que você usa diariamente, colocar aqui, fazer a espuma e lavar o seu rosto, vai ser a primeira vez que eu vou usar, então, fazer um teste aqui real, com vocês, junto com vocês, Eu vou dizer se eu gostei, se funcionou ou não, eu não vou molhar embaixo da torneira, eu vou pegar uma vasilha com água e vou humidecer a esponja, pra ficar mais fácil, pra ficar mais prático pra mim, tá certo? Então, vamos lá, a, o teste tanto, primeiras impressões de hoje. Bom, gente, já estou devidamente equipada para o nosso teste de hoje, estou com a minha tiara bafônica, deixei somente o brinco pro lado de fora, enfim, já estou com a minha vasilha aqui, ó, com água, mas, é claro, né, gente, é mais prático na torneira, Mas, eu ia ter que tirar o tripé, ia ter que colocar pra lá, então, deixei que pegar uma vasilha com água, que também funciona, porque o objetivo é a gente umedecer a nossa esponja polvo. Pera aí, deixa eu trocar de mão, aqui, ó, então, estamos com a vasilha, vamos umedecer, vou colocar aqui dentro, ó, Agora, vamos colocar o nosso sabonete líquido, né, gente, e pode ser qualquer marca, a marca que vocês utilizam, deixa eu pegar aqui. Peguei, vou usar esse aqui da Dermachem, ó, já tem resenha dele no canal, então, vou colocar aqui no buraquinho preto, então, vou colocar uma quantidade razoável, acho que tá bom, né, gente? Aí, a gente vai apertar pra poder fazer a espuma. Ai, Jesus, eu tô com medo, vou botar mais um pouquinho. E assim, gente, deixa eu falar pra vocês que eu estou levemente maquiada, tá certo? Na verdade, eu gravei vídeos ontem e dormi sem remover a maquiagem, que é um perigo, não pode, né, não faz nem pra pele, Mas, eu dormi sem remover a maquiagem, então, hoje, eu fiz somente colocar um pó, é, passar uma máscara de cílios e um batom, enfim, então, eu estou levemente maquiada. Olha como já faz bastante espuma. Vamos lá, vou testar com esse lado aqui, primeiro, que as cerdas são menores e macias. Vamos lá, gente, tô com medo do teste de hoje, hein, mas vamos lá, deixa eu colocar o cabelo aqui pra trás. Mas, era pra umedecer o rosto, nem sei, vou fazer com o rosto seco mesmo. Ai, que medo. Vamos lá. Como eu não molhei o rosto, ó, tá sentindo a cerdada, ó, pegando um pouquinho pra poder deslizar, eu acho que é melhor, deixa eu molhar meu rosto. Deixa eu fazer. Vou molhar um pouquinho aqui, ó, pra ficar mais fácil, né. Ai, gente, que mara! Eu recomendo que vocês molhem o rosto antes, tá certo? Não coloca papel e seca, não. Movimentos circulares. Ai, que massa! Ó, a esponja já tá bem suja, ó. É... A cerdada é macia, já posso dizer isso, não vai incomodar o rosto. Não agrede a pele, não estou sentindo, agredindo a minha pele. Estou sentindo até um cosquinho aqui, ó, nessa região. Ai, achei muito prático. Ai, gente, que mara! Agora, eu vou testar o outro lado, ok? As cerdas são maiores e mais duras. Vamos ver. Ai, esse aqui já dá uma cosquinha maior. E... Ai, gente, não sei se eu tô... Acho que quase... Muita gente não vai conseguir usar esse lado aqui. Porque eu sinto... Ai, eu sinto lá, é uma agoniazinha. Não sei explicar. Eu sinto uma agonia. Então, quem tem a pele mais sensível no rosto... Ai, vai se sentir incomodada. Ai, tá me dando agoniazinha, viu? Esse lado aqui. E também... Essa parte da esponja, ela é mais... Ah, espera, não sei se seria a palavra. E tá incomodando quando ela encosta no rosto. Então, esse lado aqui... Vou até empurrar ela mais pra dentro. Como vocês podem ver, eu não estou passando nos lábios. Porque eu tenho a aflição de passar qualquer coisa no meu lábio. Assim, esponja... Compacto, tem gente que se maquia e passar tudo nos lábios. Eu não gosto. Então, eu sempre... Protejo. E assim, gente... Ah, esse lado aqui é mara. Sabe pra quê? Pra limpar o cantinho do nariz. Olha... Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha como ele encaixa perfeitamente, ó. Porque o seu nariz entra aqui no buraco preto. Ó. E ele pega bem aqui nesse cantinho meu, que é cheio de cravo. Então, esse lado aqui é bom pra isso. Ó. Ó. Limpa perfeitamente a lateral do nariz. Então, serviu pra alguma coisa. Mas eu confesso que eu gostei mais esse lado macio. Apesar de achar que esse lado tá fazendo uma limpeza mais profunda. Não sei por quê. Não sei se pelas cerdas ser maiores e mais duras. Eu estou sentindo aqui que tá polindo bem a pele. Ó. E é isso, né, gente? Você não vai gastar os meus tecidos. Ui! Acidente. É... Eu vou testar aqui na região do olho, que eu não testei, né? O sabonete não arde, tá? É muito bom, gente. Uma pausa aqui. Dermachem. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Sabonete demaquilante. Já tá até no finzinho, coitado. Que vocês verem, menino. Pode comprar. Queimara. Região dos olhos. Essa esponja aqui, ok. Vamos ver o outro lado. Ai, não dá não, viu? Ai, não dá não. Porque essa esponja aqui, ó. Pega e incomoda. Mas, dá pra usar. Tá vendo? A agonia foi mais no início. Se você tem uma pele sensível, vai devagar com esse lado aqui. Mais. Vai ficar na mesa que é mais. Gostei. É relaxante. Se deixar, eu vou ficar de acordo aqui. Esfregando o meu rosto com a esponjinha. Mas, é isso. Agora, eu vou enxaguar. Tirar o sabão. Né? E volto aqui com minhas considerações finais. E vou dizer pra vocês. O que foi que eu achei. Do produto. Se vale a pena. A compra. Vou dizer o preço que eu não falei. E onde vocês podem encontrar. Então, é isso. Voltei, gente. Com a cara lavada. Dá pra poder dar meu feedback pra vocês. Contar o que foi que eu achei. Se funcionou ou não. É. Eu só fiz enxaguar o rosto. Tirei o excesso do sabonete. E enxuguei. Então, assim. Estou sem maquiagem nenhuma. E vou dar minha opinião pra vocês. Lembrando que é o vídeo de primeiras impressões. Eu nunca usei a esponjinha. Então, eu usei a primeira vez aqui junto com vocês. Tá certo? Então, só lembrando que é primeiras impressões. Porque, minha opinião, pode mudar no decorrer do uso. Mas, eu acredito que não vai mudar. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui está a esponjinha. É necessário, né? No final do uso. Quando você terminar de usar. É necessário fazer a higienização correta. Que é você retirar essa esponja. É só você puxar. Tá certo? Lavar com água corrente. E colocar pra secar no sol. Né? Pra poder não pegar mofo. Nem bolou. Então, colocar pra secar no sol. Então, assim. Vamos lá, né gente? Aqui temos a esponjinha. Devo confessar pra vocês que eu estou com essa região um pouco dolorida. Por causa do uso desse lado aqui, ó. Que as cerdas são mais duras e maiores. Mas, eu acredito que foi falta de cuidado meu. Porque eu passei com bastante... Eu não passei com cuidado. Tá certo? Lembrando que a pele do rosto exige um cuidado. Exige uma suavidade. Então, eu passei muito bruscamente. Sabe? Eu passei com muita força. E é bom você passar com leveza. Pra não machucar. Então, eu estou com essa região um pouco dolorida. Mas, como eu falei. Foi um erro mesmo. Tá certo? Gostei muito desse lado aqui. Os movimentos. A pele é mais macia. Então, não ficou dolorido. Deu uma cosquinha assim aqui. Esse lado aqui eu já achei mais grosseiro. Então, não é todo mundo que vai conseguir usar. Mas, foi de boa. No começo eu achei estranho. Depois minha pele se adaptou super bem. Então, assim, gente. Recomendo o uso dessa esponja. Até pelo preço. Eu paguei nela apenas 5 reais. Isso mesmo. 5 reais. Mas, vocês vão encontrar de 10. Vocês vão encontrar de 15. Que eu já vi. Então, assim. Procurando direitinho. Dá pra achar. Bem baratinha. Vale também 10, tá gente? Vale 10. Mas, eu paguei 5 na promoção. Então, assim. Amei. 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 Vai virar um queridinho meu. Confesso que eu vou tentar usar todos os dias. Vou tentar. Porque eu comprei outros tipos de esponjinha. Pra limpeza facial. E, breve. Eu trago resenha pra vocês. Então, assim. Eu amei esse polvo. Amei. Amei. Amei super. Melhor ainda pelo preço. Né? Eu senti que fez uma limpeza pesada. Eu estou sentindo aqui a região do meu nariz. Que é bem cheia de cravo aqui. É bem grosseiro o meu nariz mesmo. E eu estou sentindo ele bem limpo. Bem liso. Ó. Esse lado aqui, ó. Pega bem essa região aqui do cantinho. Então, é mara. Amei. Acredito que eu não vou mais usar as mãos. Só vou usar essa esponjinha. Então, é isso, gente. Caso vocês queiram também. Eu vou colocar pra vender na minha loja. Arroba menos meu. É tudo com preço baratinho. Eu sempre pego esses achadinhos. Essas coisas que eu acho mais baratinhas. Pego. Acrescento mais um pouquinho de valor. E coloco lá pra vender pra vocês. Então, se vocês quiserem. Eu tenho na minha loja. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Primeiras impressões de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Deixe nos comentários se vocês já usaram. Se vocês gostaram. Se vocês também sentiram essa cosquinha. Essa agonia assim de início. Então, é isso, gente. Mil beijos. E até mais. Tchau.